E pra fechar, o Alcas. O famoso Alcas, ligado? Vamos ver se o Flamengo jogou de reserva, mas tem vários titulares, né? Tem alguns titulares. Santos, Pablo, Rodrigo, Caio, Felipe Luiz, Marinho, Vidal, Vitor Hugo e Wesley França. Wesley França é isso? Matheus França, Everton Ribeiro e Gabigol. O Otero é pica, mano. Na bola parada. Vem o chute. Vem o chute? Zagueiro cangá, é. Zagueiro cangá do Alcas. Matheus França com espaço, botou na frente. Tenta fazer tudo sozinho. Bateu, golaço! Bateu, golaço! Gol! É, o time do Flamengo é uma maioria reserva, né? Não tem jeito. É uma maioria absoluta mesmo. Tava vendo aqui o banco. Mas viajaram os titulares, né? O Palmeiras nem viajar viajou. É, eu acho que é foda, mano. Eu acho justo poupar pra final, mas os adversários sacaneiam, né? Não tem jeito. Acho justo poupar pra final de estadual. O Fluminense não poupou. Mas, porra, sei lá também. O Fluminense precisava também da vitória da Libertadores pra dar uma moral. Pô, sei lá. Acho que vai... Vai com ela, pai. Porra. Caralho. É mais uma cobrança de escanteio. É mais uma bola viajando. Pega, Santos em dois tempos. O Quignone estava ali dentro da área. Ataque do Alcas com o Castilho. Cara a cara com o Pablo. Trouxe pra dentro. Arriscou. Bateu. Bonito gol, hein? Bonito gol. E um gol histórico. O primeiro gol do Alcas na história da Libertadores. O Alcas que nunca tinha perdido um jogo na Libertadores. É um adversário duríssimo. Castilho. Coloca no meio de dois jogadores do Flamengo. A defesa parou. E o Castilho virou... Virou bagunça. Virou bagunça total. Ih. Ih. É isso. Ah, não. Ah, não. É bola. Ficou na bola. Ah lá. Agora. Pisou na bola. Só a bola. Aí não, hein. Aí não, hein. Puta golaço, cara. Pô, estragou a festa dos caras. Egoísta. É porque ele está apontando ali o lado. Ah, olha lá como é que ele é. Como é que pode, hein, cara? Aí já entrou geral. Aí o VP ficou maluco. Agora não vai dar falta, né? Caralho, mano. Ele ia tirar a camisa de novo. Pô, fala lá. Vale a pena, mano. Foda-se. Ser expulso. O Pablo Varela ergueu a cabeça. Botou bola para o Galindres. Caralho, que defesa, filho. Olha ele aí, mané. Pô, e tipo assim, eu não vou aqui chegar aqui e falar, pô, eu avisei, né? Mas há dois anos atrás, eu chamei a atenção para o Galindres no olho nele, tá ligado? Depois desse tweet, ele foi para a Copa do Mundo e hoje parou o Gabriel Gol. Beleza? Olho nele. Aí depois vocês falam, ah, pô, o Casimiro não entende nada de bola. Beleza. Beleza, então. Tá bom, vai anotando aí, vai aguardando aí. Vai aguardando que... Hum.